Oi pessoal, eu sou Márcia Dornelis, eu trabalho como editora de moda, assessora e produtora. E hoje eu estou aqui fazendo um ensaio com o Nilo, mais uma vez. O Nilo Lima é um fotógrafo incrível, que eu amo trabalhar com o Nilo. A gente já tem uma parceria longa de muitos anos, que a gente trabalha juntos, já produzimos várias celebridades, vários artistas, vários designers, vários modelos, enfim. O Nilo tem essa sensibilidade de captar a alma da pessoa, porque na fotografia não é só a fotografia em si que é importante, mas é importante também ser um bom diretor. E o Nilo é um bom diretor, é um excelente diretor que consegue extrair essa alma do artista. Porque muitas vezes o artista chega no set, está tenso, está nervoso, está preocupado, não vai render porque está com um problema, está com coisa passando na cabeça. E o Nilo consegue focar a pessoa, colocando a pessoa dentro de cena e trazendo a ela a existência da importância de estar presente no ensaio. E a gente sempre fala isso. Então a gente combina muito nessa parte, porque eu também dirijo muito o artista. Há muitos anos, eu já trabalho com revista há muitos anos, eu já estou super acostumada a dirigir artista. Então é uma parceria muito legal quando eu trabalho com um diretor, que eu posso me concentrar em outras coisas e não ficar focada na direção, porque eu sei que o Nilo faz muito bem a direção artística e tem um bom gosto também incrível para escolher a locação, a luz também, porque ele entende realmente de luz, que é uma coisa difícil, nem todo fotógrafo entende, por incrível que pareça. A gente tem fotógrafo que você tem que falar, ó, a luz está para lá, isso acontece, isso é uma coisa que acontece. E não, então o Nilo dá aula de fotografia, é um cara que realmente tem técnica, é um fotógrafo técnico, artístico e sabe o que está fazendo. Então isso dá uma segurança muito grande para mim, que sou stylist, né, produtora de moda, que eu não preciso focar nessa parte, eu posso deixar isso com ele tranquilamente e cuidar das outras coisas. Então acho que a equipe, na hora de escolher a equipe, isso é muito importante, saber que o fotógrafo vai me dar 100% do que eu preciso, a maquiadora é muito importante, entende? As outras pessoas da equipe, estando em sintonia, todo o resultado final vai ser coerente com o que a gente trabalhou juntos, antes de começar, antes de ir para o set, a gente já idealiza, né, o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer isso, a gente programa, a gente combina, a gente planeja e a gente já sabe o que a gente vai fazer quando a gente chega em cena, né? Então, para vocês que nunca viram, nunca assistiram o making of, os bastidores, vocês nem imaginam, né, como é que é isso aqui por trás das câmeras. Parece que é tudo muito glamuroso, é tudo muito lindo, mas não é nada disso, na verdade é, a gente rala, né, a gente tem que suar, a gente tem que se rasgar, muitas vezes a gente fica sem comer, às vezes a gente tem que ir até no último fiapo da luz para conseguir tirar aquele clique que está faltando, sabe? Então tem que estar tudo perfeito, a roupa tem que estar perfeita, não pode ter dobra, o Nilo não pode deixar a luz passar, a luz demais, porque vai estourar, vai ficar, não vai ter aquela harmonia, então a luz tem que estar perfeita, a roupa tem que estar perfeita, o artista tem que estar expressivo, porque se ele não estiver expressivo também a foto não acontece e a maquiagem não pode estar borrada. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte e isso é muito bacana. Então eu gosto de trabalhar com o Nilo, que é um cara muito focado, ele sabe o que está fazendo e é super bacana a nossa sintonia, às vezes a gente briga, ah, porra, não tira isso daqui, não sei o quê. Então, mas isso faz parte do processo criativo, porque ele é muito criativo, eu também sou muito criativa, então a gente, às vezes a gente quer, né, é excesso de criatividade, é um que quer fazer isso, o outro quer falar, mas no final dá tudo certo e no final a gente acaba tendo um material incrível e difícil de escolher, né, porque fica tudo maravilhoso.